E a Sônia Bastos, que foi a primeira apresentadora da TV, desejo os parabéns da TV Post, disse que não esqueceu de ninguém. Nem a gente esqueceu dela, né Vado? Nem a gente esqueceu. Com muito carinho, um abraço para você, Sônia. O Ailton do Bortolã pergunta o seguinte, se nesses nove anos a TV Post teve alguma perda que o senhor Oswaldo gostaria de comentar? A perda de algum funcionário importante, quais são os funcionários? Você teve alguma perda assim, Vado? Tivemos uma perda que foi muito sentida por toda a equipe, que foi do nosso gerente comercial, o Sérgio Fenilli, que era um jovem com muita garra, com muita vontade de vencer, e também o grande André. André é um cinegrafista fantástico, editor, um batalhador pela TV. Eu lembro uma vez que o André foi de carona até Goiânia fazer a cobertura de um campeonato de bicicróis. foi praticamente por conta dele, naquele início da TV, pela vontade de fazer a cobertura, pela vontade de trazer a imagem desse campeonato, que tinha muitos jovens de postos participando, e que foram até, me parece que, muito bem colocados naquele campeonato. O André foi de carona, captou as imagens, fez uma reportagem, quase um documentário maravilhoso, e trouxe para que a gente exibisse aqui. Então, o André deixou uma presença e uma saudade muito grande.